A natureza continua maravilhosa. A natureza continua ensinando o que o homem apenas sonha. A natureza se recicla. Ela se modifica. Ela progride. Ela colabora. Nosso país é lindo. É maravilhoso porque é natureza. É forte porque é natural. Precisamos do progresso, mas vamos progredir de modo consciente. Vamos progredir com a colaboração de todos e com a preservação dos nossos valores. Um povo que busca. Um povo que luta. Um povo que conquista. Um povo livre e feliz. A Delta Group é a empresa que existe para trazer progresso e preservação. Trabalha na formação do ser humano e do profissional. A mais perfeita assessoria para o exercício de um trabalho consciente e bem feito. A nossa preocupação é o bom resultado do nosso trabalho. Formar profissionais conscientes, profissionais elogios, profissionais dedicados. Produzimos um trabalho completo e fornecemos o acompanhamento. Acreditamos que a boa assessoria é a base do bom trabalho. Por isso, não prestamos apenas serviço. Prestamos assistência. Prestamos atenção. A Delta Group tem a qualidade de seus serviços comprovada. Foi homenageada com o Prêmio de Qualidade no ano de 2016. Recebeu dois convites no ano de 2017 para o Brasil e para Nova York. Reconhecimento da longa caminhada na busca do progresso de um povo. Delta Group. Uma empresa inovando sempre. Acredita que o ser humano é o maior patrimônio de um país. E por isso, contribui para o desenvolvimento através da alta capacitação. Transformando vidas. Motivando, superando e preparando pessoas para o crescimento e o progresso do país. Esse é o nosso compromisso. Esse é o nosso legado. Delta Group. Referência de qualidade e inovação. Atendimento personalizado e excelência nas realizações. Acreditando no futuro promissor de um povo valoroso. E no labor que conquista. Delta Group. A formação de um povo para o crescimento e desenvolvimento sustentável. Delta Group. w – Sk akaustos e chic Pointe e 25 anos. Terce né судinha. T4 amrum um povo para o crescimento ellenamente sustentável. T4 amrum. T4 amrum. T5 amrum. T7 amrum. T5 amrum. T7 amrum. Obrigado.